Tá tiltado, Tommy? Enfia seu dedo no meu c... Tô tiltado, mano. Porque se tivesse um campo sem NG, mano, eu ganhava todo o campo, mano. Eu não ia perder uma partida, mano. Se tivesse um campo que todo mundo tenha o mesmo loot, mano, sem sorte, você só tem que farmar, eu ganhava todo o campo, mano. Farmar e aprender a rotar, eu ganhava todo o campo. Todos. Todo e todos. Aham, sei. Mano, a gente ganha com uns 10 kills, a gente faz grama pra caralho, tá? Grapa. Não ganha com 20, então. Chequei aí só pro primeiro, velho. Caralho, vocês tão ruim, dropando aí. Calma, caralho. Calma. Vai comer os caras de Alameda. Calma. Tem mina ali, só. Tem baú aqui. Vamos, né, Tom? Tem outro gordo. Botar os caras de Alameda? Tem... Mano, caiu o cara aqui. Foi você, Monja? Foi. Tchau, velho. Não, eu não sabia, velho. Ué. Os moleque já vazaram daqui, mano. O quê? Tão rápido não é possível. É. Olha, rebuild, rebuild agora. Não, tô fightando ainda, tô fightando ainda. No mercado, tô no mercado. Nossa, fechou. Tô esperando vocês. Só não fazer, por favor. Não, tô esperando vocês, tô escondidão. Eu posso dar granada, pulgão. Marca eles, marca eles pra mim. Onde é que eles vão? Ah, me viram. Tá de boa? Não. Eu não vai. Eu tenho mais, né? Curei, 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 curei. Curei, curei, curei. Eu tô subindo. Torei, morreu, morreu. Nice, nice, nice. Me ajuda. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, ó. Deixe ele, deixe ele. Não, tô na vida, tô na vida. Tá na vida, tá na vida. Tá na vida. Deixe ele, deixe ele, deixe ele. Tô na vida. Tô na vida. Nice, nice. Tem, 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 tem outro dois treos. Tem dois treos aqui ainda. Fica, vem, só pra furrar todo mundo, só pra furrar todo mundo. Tô usando o gordo. Tô apertando muito. Dei, não fez testei. Dei, não fez testei na vida de um. Tô usando? Tem cara embaixo da gente ainda, Tommy. Tô matei um. Calma, calma, Tommy. Tem mais cara. Tô de boa, vamo. Caralho! Fui muito longe. Tá aí, sim, mas Ringo. Tá aí, sim, mas Ringo. Porém, bom tira. Olha aí. Descei, scum. Que bagaceira da pi. Vai tomar na... Mano... Tem guard aqui, Monja. O cara ficou... O cara, mano, cara é bully. O cara ficou... Kikando, gostoso. Então ele é? é a correndo do cara vai tomar isso as que era lá vai ter aqui embaixo mano querendo ficar aqui embaixo tem 40 não trouxa fica aqui embaixo ah não meu pênis quero vou agarrar repolho e levar kit então eu vou ficar aqui no pixelzinho se tiver ghost a gente morre se os ghost a gente morre se tiver ghost não vai estar fodido tem vai ter eu tenho certeza que tem sempre tem vocês estão jogando comigo cara tem sempre ou um boludo ou um console dando ghost ah vamos mano se o cara olhar pra mim ele tem um pixel em mim depois a gente mata tá boxa aí depois a gente mata merda se for ghost a gente ta morto fuga retardada onde eu fico rs 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 Eu triguei o bebê aqui, velho. Mano, eu vou ir aí onde você está, velho. É que está muito ruim. Fica aí, nós temos dois ângulos. Quando nós boxar o cara, tu vai para as costas. Vai entrar, vai entrar, vai entrar agora. Fui! Na vida, na vida. Já quebrei? Estourei outro, matei um. Estourei outro. Tem repolho aqui, gente. Tem mini? Tem, tem. O cara está dando calma, o cara está dando calma. Tem que quebrar logo. Em cima, em cima, Tony. Tomaram raso, tomaram raso. Tem esse cara aqui, esse cara e Gozo. Mano, tem muito loot ali. Tem muito loot ali, muito loot ali. Muito loot ali, muito loot ali. Ai, peido! Estão peidando na gente. Oh, usa os splash. Vem, vem, vem. Vem cá, vem cá para ele gozar, Mojo. Vem, Mojo. Vem, Mojo. Vem esse, caralho. Tá, calma. Não, roda o kit, roda o kit. Uso um gordo. Não tem, não sei. Tem Scar. Tem gordo, tem gordo. Mano, se eles tiverem perdido, você está morto. Vocês estão ligados, né? Se não, já gastaram tudo. Não é possível. Mas tem, deve ter mais. 50 boneco vivo, brother. Eu peguei jump, peguei jump, peguei jump. Eu peguei ele, meu caralho. O que foi? O que foi? Ai, filha da puta. Eu estou saindo, vem. Vem comigo, vem comigo. Não, não. Vem comigo. Ai, Mojo. Vou quebrar esse aqui. Mais face. Mais face. O que é isso? O cara entrou em mim. O cara entrou em mim, o cara entrou em mim. Voltou, voltou em mim. 32. Tchau. Condeu. É solo, vamos, vamos matar. Acho que eu tomei ele. Ah, não, saldo. To descendo, to descendo. Desci, desci de volta. Só desce o pulo, desce o pulo. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Como é que eles são tão ruins, esses cara? Com 3 pedis, mano. Pera, tem um peido aqui, vou tacar neles. Cadê eles? Não, porque não? Não, porque eu toco 5 não, porque não? Ah, não. Ah, eu odeio a fuga, cara. Que foi? Só um peidinho, mano. Roda o kit ali, ó. Vamos rocar o kit aqui, gente. Tem dois. Caralhão, nossa, isso ali, WTF? Embaixo não é, mano. Em cima é. Ai, tô muito perdido, mano. Eu não sei o que que era. Aqui embaixo, caralho. Você tá na box dos caras? Tá, toma aqui, Tommy. Pegaram a rocket? Pegaram a rocket? Não. Vai te ver, vai te ver. Já peixe, já peixe. Toma, toma. Não peixe, não dope. Peixe, peixe, peixe. A gente vai contra todos os caras. Não peixe. Tá, nós vamos apedir. Sério? Cara, eu nunca fui tão perdido na minha vida, cara. Vocês são muito loucos da cabeça, mano. Se tu não grita, a gente caga de boa. Ah, cala a boca. Vai. Vai, usa. Segue o Mojo. Ele tá droppando primeiro. Vai droppando, Mojo. Vai droppando onde? Aqui na borda. Fica na borda. Droppa em cima da escada. Soba em cima da escada. Vai pra montanha. Vai pra montanha. Ah, não. Aí em cima da escada mesmo. Nossa sorte. Tô aqui com o Tommy, Moja. Vem Mojica. Ei, tô com o Tommy e cocô, Moja. Ai. Ai, eles também tão atirando. Em cima. E aí, tchau. Tchau. Olha aí, Quga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pra cá, vem pra cá, vem pra mim. Vem pra cá, vem cá. Vem pra cá. Vem pra cá, vai pra cá. Calma, calma. Foi mal. Demora do caralho. Olha lá. Olha lá. Matei, matei, matei. Ah, tá bom. Tá capida. Nossa. Porretão. Já carrega a doze. O retão é de quem? Eu Tem gordo sobrando, tem gordo sobrando Ai, ai, tome cocô, socorro Eu vou morrer, tome cocô, eu vou torrer, velho Ah não, tome cocô Eu tomei 60, peraí, pega Eu tenho que pegar o peixe lá Não, aqui, toma esse aqui, eu pego lá, vai lá Ô, desgraça, vou levar esse aqui Ah, full direita, full direita Esse tome cocô tá foda, mano Vocês tem jumper? Sai, porra Chato, velho Vem, vem, vem Pega, 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 pega Preciso de metal, alguém desgrava metal pra mim Tropei tudo, peguei o resto Cara, full, full, hein Vai, full, 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 direito, hein Vem, vem, vem Ai, porra Cai comigo, porra Por favor Ai, eu caio com o Monja, eu caio com o Monja Que isso, Monja? Que... Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma em cima Calma em cima Monja, Fuga, vem Vai cair um cara na minha box Vai cair um cara na minha box, eu acho Vem, 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 vem Aqui, ó Consegui juntar Consegui juntar Consegui juntar E aí, eu também Estamos tentando chegar, mano Mas não tem nada nosso aqui, velho Olha isso Toma um gordo, toma um gordo Toma um gordo, toma um gordo Toma um gordo Vai, Toma um gordo Larga em cima, porra Eu não preciso Ai, eu vou já, que caralho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai jumpar um curto não? Ou não tem? Faz um curto, faz um curto Na vida, na vida Faz um curto, faz um curto Vai, no Monja, no Monja Nossa, nem fudei, não foi Não caí no Monja, foda-se Eu preciso de Mets, tô 140 Eu também Tô 100, tô 100, tô 100 Gente, tem Mets aqui, gente Toma um gordo, toma um gordo Vai aqui, vai levar, toma Morreu, morreu Tô com muito Mets, tô com muito Mets Dropei, dropei, Tomy Dropei, Monja Pega aí, Monja Vai, 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 Monja Vem cá, vem cá Vem comigo, comigo Ah, vai Tô com muito Mets Tô com muito Mets Tô com muito Mets Tô no Rai O cara me jogou pro Rai, mano Eu vou rasgar os caras do Rai Estourei um, estourei um do Rai Matei um do Rai, matei um do Rai Boa, porra Vai tomar no c... Tome cocô dos infernos Estou indo mais um jeito na minha vida 149, mano Fala demais, mano Tome coexistência Mets Obrigado.